Clash of Clans dicas, visite agora! Vamos para a batalha, uma batalha muito firmeza Peguei aqui um cara nível 10, mano Peguei um cara nível 10 e fui para cima sem dó, sem piedade e tudo isso Moleque, fui para cima no regaço sem piedade, sem dó, como eu falei E mandei bala, fui soltando tropa uma atrás da outra, destruindo, jogando normal Como se estivesse jogando com um cara do mesmo nível que eu Cara, imagina o que ele ia pôr de tropas para poder conseguir chegar no nível 10 aí, mano Que louco, né, meu? É muita grana, é muito ouro envolvido, né, mano? Soltei ali meu gigantinho e alguns bárbaros já foram para o saco O gigante ali tomando porrada enquanto o meu bomber tentando destruir ali o príncipe dele Vai morrer o príncipe, já foi para o saco Agora o bomber tentando pegar aqueles bárbaros nível 10, moleque Bárbaros nível 10, olha que louco Não consegui destruir eles, vou tentar agora com meus servos Servos, e aí ele meteu um corredor ali E os servos correndo atrás do corredor, que nem doido ali, ó Conseguiu destruir o corredor E aí meus servos foram para cima lá da torre dele Para tentar destruir, vamos ver o que a gente consegue Vamos conseguir dar bastante dano na torre da esquerda dele lá, com certeza E aí ele vai quase, ela vai quase cair Vai sobrar ali um pouquinho ainda E ele com o mago de gelo consegue se defender Mas tirei muito, cara Coloquei um coletor de elixir ali Para tentar tirar o foco do mago de gelo, demorar Para fazer com que ele demore para destruir o coletor de elixir E aí com isso dá tempo de recuperar as minhas tropas E conseguir chegar junto, destruir o mago de gelo E contra-atacar, né? Que é muito importante Já destruiu o mago de gelo E aí no contra-ataque ele me solta o príncipe das trevas, moleque Meu bomber por trás ajudou a destruir ele rapidamente Perdi dois bárbaros, isso não foi muito bom Mas meu bomber conseguiu chegar lá e soltar umas bombinhas ali para dar um adianto Soltou duas bombas Conseguiu tirar mais ali, mais uma quantidade muito boa de vida Ele soltou o corredor, eu soltei os servos para me defender Não consegui me defender muito porque ele soltou ali um choque Destruiu todos os meus servos Então tá uma batalha meio complicada Meteu o mago de gelo, carta lendária Não tenho nem carta lendária para você ter ideia Olha que doideira, eu nem tenho carta lendária Coloquei um gigante ali que demora para morrer E aí com isso ele foi tomando dano da minha torre E minha torre destruiu ele Olha que bacana essa estratégia, hein mano Na hora que o bicho pegar, mete o gigante Se as tropas forem de bater no gigante Com certeza você vai se dar bem Porque ele vai ficar defendendo Vai ficar tomando dano E aí você vem por trás dele E destrói a tropa dele com facilidade Meu bomber e minhas arqueirinhas estão chegando lá na torre dele Vão conseguir destruir a primeira torre Já foi para o saco O mago de gelo ali no contra-ataque Tentando se defender E contra-atacar Meti um coletor delixir O cara deve ter por causa do puto Certeza, certeza que ele ficou muito puto E aí eu soltei uns servos ali para me proteger Do corredor Vocês viram que eu estou com A estratégia muito top aí Uma estratégia muito bacana Que é a estratégia do Jason, né mano Então funciona realmente, cara Até com caras nível 10 Olha que top Estratégia do Jason Contra um cara muito mais forte do que eu Então é isso daí Então não me venham com papagaiadas Já mete aquele like aqui nesse vídeo Para fortalecer, rapaziada E já aproveita Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Se inscreve agora mesmo, moleque É nóis Então é isso daí, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Uma batalha muito top Contra um cara muito mais forte Mas não deu para o gasto Aqui é Bruno Clash, moleque Tamo junto É nóis Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho